Oi, infantil 5, como vocês estão? Hoje é dia 24 de novembro, terça-feira, e vamos dar início a nossa aula de matemática. Vamos pegar o livro e abrir na página 211, nessa página aqui. Vamos lá procurar, página 211. Procurem sozinhos, sem a ajuda da mamãe ou do papai, tá bom? Se você demorar muito para achar, já sabe, pause o vídeo, tá? E depois você volta que a tia vai estar aqui continuando a aula, ok? Acharam a página 211? Nós vamos fazer uma brincadeira com os números, ok? Nós vamos acompanhar, aliás, vocês vão acompanhar a leitura dessa parlenda aqui. A parlenda é Fui a lata de biscoito, ok? Então, vamos lá, abriram na página 211, vamos lá acompanhar. Acompanhe a leitura dessa parlenda com o dedinho indicador. Conforme a tia for falando, você vai passando o dedinho, certo? Acompanhe a leitura oralmente também. Vamos lá. Fui a lata de biscoito e contei 28. Tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7, tirei 8, tirei 9, tirei 10. Ficaram apenas 8. Ficaram apenas 8. Ficaram apenas 8. Tirei 5, tirei 6, tirei 7, tirei 8, tirei 9, tirei 10. E aí? Quantos sobraram? Não sobrou nenhum biscoito. Exatamente. Então, ele foi tirando, tirando, tirando. Ao todo ele tinha 28. Ele tirou, tirou, tirou. E no final não sobrou um biscoito. Siga as orientações do professor e brinque de recitar a sequência numérica. Então, nós precisaríamos ter vários coleguinhas pra gente fazer uma brincadeira dessa parlenda, certo? Mas, como a gente não tem os coleguinhas, nós só vamos tentar recitar essa parlenda, tá? Você vai soletrando, soletrando, que eu tenho certeza que vocês já sabem, certo? Então, vá soletrando, juntando as sílabas, juntando as letrinhas, que eu tenho certeza que você vai conseguir ler a parlenda. Tá bom? Então, vamos lá. A ideia dessa parlenda aqui, ela está falando dos números, certo? E da ideia de tirar. Exatamente. Vocês lembram que a tia já falou pra vocês sobre a adição e a subtração? A adição, ela tem o símbolo de mais. E pra gente somar, a gente usa o símbolo de mais e junta e acrescenta pra dar um resultado. Já a subtração, ao invés da gente juntar e acrescentar, a gente tira. É o que tá acontecendo nessa parlenda. Ele tirou os biscoitos, tirou, tirou 18, tirou 8. Quando foi ver, não tinha mais nenhum biscoito. Na página 212, vamos lá, ó. Página 212. Terceiro. Fui a lata de biscoito e contei 38. 38, certo? Quantos grupos de 10 biscoitos é possível formar? Você vai contornar nessa lata de biscoito aqui, está vendo? Nós vamos trabalhar a ideia de agrupamento. Então, você vai agrupar de 10 em 10. Tá bom? De 10 em 10 biscoito. Vai circular. E você vai me dizer quantos biscoitos você agrupou. Quantos grupos você fez. Certo? Então, façam aí. E me digam quantos agrupamentos você conseguiu formar. Se você conseguiu formar 3 agrupamentos, muito bem. A gente consegue formar 3 agrupamentos aí, ok? De 10 em 10 biscoitos. Quantos biscoitos não foram contornados? Você fez o agrupamento e sobrou uma quantidade de biscoito. Quais foram? Quantos foram? Aí, você vai colocar aqui, olha, no 4. Na questão número 4, nesse quadradinho aqui. Então, sobraram quantos biscoitos? Sobraram 8 biscoitos, certo? 8. Muito bem. A quinta atividade, agora, complete a parlenda com os números do quadro e repita. Certo? Olhem só. Nós temos o numeral 8, 38, 10, 30 e 20, certo? Foi a lata de biscoito e contei quantos biscoitos? Hum? Me diga. Você vai colocar 38. Foi a lata de biscoito e contei 38. Tirei 10. Tirei 20. Tirei 30. E ficaram apenas... Olha isso, ó. Olha só. Ficaram apenas 8. Porque nessa lata de biscoito aqui, tinha o quê? Tinha o 38. Tinha 38. Ele contou ao todo 38. Ele tirou 10, que foi o primeiro agrupamento. Tirou 20, que foi o segundo agrupamento. E tirou 30, que foi o terceiro agrupamento. E quanto sobrou? Sobrou 8. Vocês entenderam? Esses números aqui foram a quantidade que você tirou. Ok? Então, essa foi a nossa atividade de matemática. Não esqueçam de fazer um beijo bem grandão. 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 Obrigado.